Fala família, tudo bom? Quero fazer um convite pra vocês. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, lá na Royal Enfield Campinas, estarei lá pra buscar a mala acabada. É isso aí pessoal, estarei lá pessoalmente pra buscar essa moto, a Himalayan do canal. E faço questão da presença de vocês, você que é de São Paulo, você que é da região de Campinas, aparece lá pra comer um bolo, pra serrar um bolo, pra tomar um café, pra me dar um abraço. Vários dos meus amigos estarão lá, alguns inscritos e amigos queridos estarão lá pra prestigiar. Vai ser uma festa legal e vai ser o dia que eu estarei lá pessoalmente buscando a mala acabada do canal, a Himalayan. E pra quem não sabe, essa moto foi comprada exatamente pra que eu possa avaliar, pra que eu possa dar minha opinião definitiva, real e verdadeira pra vocês, se vale a pena ou não. Então se você quer saber se a moto realmente vale a pena pra você comprar, eu sei que tem muita gente que quer comprar essa moto, mas fica com receio. Então continua acompanhando aqui meu canal, fica atento, porque a partir desse momento que eu buscar a mala acabada, vocês vão acompanhar todos os passos, quanto eu tô gastando, se deu problema, se não deu, eu vou voltar pra Salvador, vou fazer 2 mil quilômetros logo de cara, voltando de Campinas pra Salvador, colocando a moto à prova, testando e vou dar o meu parecer. E ano que vem estarei rumo à Transamazônica e aí sim vai ser o teste de fogo. E se você quer me ajudar com a vaquinha aí dessa mala acabada, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, pra você me apoiar lá na vaquinha. E se você quer me apoiar, gosta do meu trabalho e também tem curiosidade pra saber se essa moto vale a pena, afinal de contas você tá pensando em comprar essa bomba aí? Me ajuda lá na vaquinha, tá bom? Eu tô fazendo papel aí de boi de piranha, de bucha de canhão e eu faço questão aí de testar essa moto, avaliar, pra poder dizer pra vocês a verdade, tá bom? Um beijo pra vocês, conto com a presença de vocês lá em Campinas, amanhã, sábado, dia 12 de setembro, a partir das 9 horas na concessionária de Campinas Royal Winfield. Meu agradecimento aí ao Fernando, ao Leonardo de Castro, lá da concessionária de Campinas, um beijo pra vocês. Vocês têm meu respeito a todos os funcionários mecânicos da concessionária Campinas, Royal Winfield Campinas. O meu respeito, o meu carinho verdadeiro. Muito obrigado. E o último recado. Você, do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste, que tá longe de alguma concessionária, Royal Winfield, e fica com receio de comprar uma moto, faz o seguinte, compra lá na concessionária de Campinas. Você vai pagar um pouco mais de frete, mas você vai ter a certeza de um atendimento em excelência. Imagina, eu sou o cara mais odiado pelos vendedores e concessionários da Royal. Eu, Chico Sepúlveda, sou o cara mais odiado por essa turma. E mesmo assim, eu fui atendido de braços abertos lá na concessionária de Campinas. Imagina você. Você vai ser muito bem atendido. Você vai ter um tratamento muito diferenciado. E a sua moto vai ter o double check, que eu sempre falo. Que é a dupla checagem. A Royal Winfield Campinas é a única concessionária que faz no Brasil esse double check. E por isso que eu tô muito tranquilo e por isso que eu comprei essa moto lá em Campinas. Exatamente porque eu sei que os caras lá, eles fazem a dupla checagem. Os caras têm um atendimento diferenciado. Têm uma estrutura muito boa e a equipe de primeira. Então, se você mora no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, ou até mesmo em São Paulo, no Sul, no Sudeste, eu recomendo. Compre a tua Royal Winfield na concessionária de Campinas. Inclusive, vou deixar o contato da concessionária, o WhatsApp, pra você entrar em contato com o Leonardo de Castro, que é o vendedor. Agora, fala o seguinte. Diz que é inscrito do Tio Chico. Fala que é inscrito do canal. Pode falar e você vai ver como seu atendimento vai ser excepcional lá na concessionária. Tá bom? Beijão pra vocês. Conto com a presença de vocês amanhã, dia 12. Tá? Beijão. Lá na concessionária Royal Winfield de Campinas. Valeu! Tchau! 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 E aí